Fala Top Motors, tudo bem por aí pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje um vídeo bem legal, porque eu estou na nova loja da Hyundai Hi-Max, na cidade de Mojiguassu, uma loja reformulada, showroom novo, e aí eu já quero convidar você a visitar aqui a loja deles, tá bom? Na descrição eu vou deixar aí o contato. Bom, o que eu tenho hoje aqui, Top Motors? Um HB20, nós temos ele na versão Comfort Plus 1.0, aspirado, já 2025, nessa belíssima cor, uma cor por sinal muito legal, tá? Um carro bem completinho, Top Motors. E aí o preço desse carro hoje é sugerido pela montadora a partir de R$ 92,390, porém aqui na Hi-Max tem um bônus para R$ 86,990. E se você vier até a loja e falar que viu pelo YouTube, Instagram, TikTok, qualquer plataforma, pelo canal Top Motors BR, você terá aí um brinde a mais. Mas você tem que chegar na loja, comprar o seu carro e avisar que viu pelo Top Motors BR ou qualquer plataforma nossa, no digital, tá bom? E aí você ganha um brindezinho a mais. Vamos fazer um review completo e aí eu vou apresentar todos os itens de série desse carro para vocês, desde motor, suspensão, porta-malas, interna, multimídia, tudo que tem direito. Nível de segurança, custo de manutenção, seja de revisões, seja de seguro, realmente um detalhe aqui muito completo desse carro, beleza? Então se você já gostou da ideia e não é inscrito ainda, sim, inscreva no Top Motors BR, ative o sininho e me siga lá no Instagram, arroba top.motor.br, eu antecipo tudo lá para vocês. E vamos agora conferir todos os detalhes do HB20 Comfort Plus 2025. Muito bem, pessoal, vamos fazer um 360 para vocês conhecerem as linhas, dimensão e ele nessa configuração de cor, que por sinal bem legal, olha as calotas, uma configuração mais clara, então realça bastante a identidade do carro. Na descrição tem a ficha técnica, se vocês precisarem de mais informações também, chama aí nos comentários e aí eu vou tirando todas as dúvidas de vocês. Esse é na versão hatch, em breve faremos também alguns reviews com as versões S, já temos, inclusive no canal. E aí, se você fala assim, ah, eu quero uma versão X, Y, Z, vai me posicionando, que aí eu vou trazendo aqui de forma imediata para vocês. Vamos iniciar o review pela frente? Vamos lá. Então, de cara, nós já temos um capu bem trabalhado, ele é mais elevado no centro, aqui ele nivela e no final, aqui nas laterais, realmente bem quinado, reforço estrutural e aerodinâmico. Conjunto de faróis. Nós temos aqui, única parábola, lâmpada halógena, olha só essa luz interna de posição, abaixo o pisca amarelinho e aqui nós temos uma entrada em preto fosco. Entre um farol e outro, pessoal, nós temos aqui essa grade, ela é fechada como se fosse uma colmeia, em preto fosco, o logo Hyundai, posicionamento de placa. Aí eu posso considerar a grade principal, essa na parte inferior, apenas no centro aqui, que ele tem uma leve abertura. E aí nós fechamos toda a parte frontal do HB20 Comfort Plus 2025. Agora nós vamos dar uma palinha nas laterais, que aí nós temos um conjunto de rodas, suspensão e freios. Então nós temos aqui uma roda de aço, calota integral na cor cinza, quatro parafusos de fixação e pneus Michelin 18560 aro 15 polegadas. Suspensão independente na dianteira e freio a disco também aqui na dianteira. Correndo para as rodas traseiras, mesma configuração de rodas, freio a tambor na traseira e suspensão, ela é um eixo de torção com mola helicoidal e amortecedor pressurizado. Retrovisores elétricos, nós temos aqui repetidores de setas nas pontas e acabamento na cor da carroceria, a base em preto fosco. E olha só um detalhe, toda a base do retrovisor na carroceria também em preto fosco. Maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria. Preto fosco na coluna B e toda a moldura de portas, tanto as dianteiras quanto as traseiras, olha só. E o HB20, ele tem uma fama do teto flutuante, olha esse acabamento na coluna C, formato de peixinho, hein pessoal? Bem bonito isso aqui. E aí, antena de teto bem na parte traseira e olha esse vinco bem marcante no teto, isso aqui é realmente um reforço estrutural aerodinâmico, isso ajuda bastante, tá? Agora, linhas de cintura desse carro. Pegando desde o farol, na parte frontal, ela vem por cima das maçanetas e finaliza aqui, ó, bem no comecinho da maçaneta traseira. Parte inferior da carroceria, um acabamento também bem saliente para fora. Tudo isso num propósito de aerodinâmica e também reforço estrutural. Tanque de combustível, abertura interna dispensando o uso da chave, 50 litros de capacidade posicionada aqui do lado esquerdo do carro. Agora vamos para a traseira, nós temos aqui uma configuração bem completa. Gabriel, a iluminação tá boa? Então nós temos brake light na parte superior, vidro, limpador, lavador e desembaçador. Agora olha as lanternas, acabamento bem vermelho, invade a lateral e aí ela invade também a tampa do porta-malas. E aí faz a junção de uma lanterna à outra, uma régua, porém ela não é retroiluminada. Nós temos câmera de ré, olha só que legal, abertura elétrica, o logo Hyundai, aqui do lado esquerdo, HB20 em cromado. Ó, todo o acabamento inferior em preto fosco. E aí, lado esquerdo e lado direito, né, ó, setas e bem na pontinha aqui, ó, é a luz de ré. Tem refletor também, posicionamento de placa e duas luzes de placa. Agora eu vou fazer acesso ao porta-malas. 300 litros de capacidade, tampão aqui, e aí deixa eu prender ele, olha só. Nas duas laterais tem essa possibilidade. 300 litros, pessoal, 300 litros. Nós temos top-tere lá no banco traseiro, aqui, ó, já vi o macaco preso na parte superior, o estepe de uso emergencial e toda a parte aqui de triângulo também, né. Bom, dois braços de mola a gás, nós temos aqui na parte superior, para fixação e ancoragem e 100% forrado. Um outro detalhe importante, olha aqui, ó, dispositivo anti-sequestro e duas alças para facilitar o fechamento do porta-malas. 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas, aspirado flex, é a composição desse motor. Duplo comando de válvulas, a variação é na admissão, o acionamento por corrente, ou seja, já começou aí de cara uma configuração legal, hein, pessoal. Mas vamos dar uma olhadinha no motor, enquanto eu falo questão de potência do mesmo. 80 cavalos, isso no etanol, 75 na gasolina a 6.000 RPM e torque 10.2 kg força-meto de torque no etanol e 9.4 na gasolina a 4.500 RPM. Peso potência 12.4 kg para cada cavalo, com 0 a 100 em 14 segundos e meio e 161 km por hora de velocidade máxima. Agora eu tenho que explorar um negócio aqui bem legal, que é um item importantíssimo, que é o acabamento. De cara nós temos esse belo acabamento aqui em preto fosco, olha o cofre do motor, olha o nível de acabamento das soldas, então realmente bem legal, é bom mostrar, né, pessoal. Nós não temos uma manta acústica no capô, fixação central e abertura por varetinha. Para fechar, bem simples, nessa altura aqui, soltou, fechou, agora um outro item, eu acho que mais importante ainda está aqui. Consumo, categoria A, etanol 10, redondo na cidade, 13.6 na gasolina, cidade. Estrada 10.4 no etanol e gasolina 14.8. Então percebe que é um carro que está na classificação A, aferição média pelo Inmetro, porém o seu consumo depende muito do seu perfil. Combustível que está usando, pavimentação, a forma que você conduz, quantidade de ocupantes e também de bagagens. Chave canivete, bem compacta, pessoal, olha só. Nós temos aqui bloqueio do carro, desbloqueio, abertura do porta-malas e esse último botão, se eu pressionar e segurar, ele vai acionar a buzina e os piscas também. Na parte da traseira, o logo Hyundai e a alça lateral e base aqui, nós temos um acabamento em cromato. Agora eu vou levar vocês para a interna desse carro, que nós já vamos começar com a porta traseira, trava infantil dos dois lados, com a chave que eu colocou aqui, girou o sentido horário ou anti-horário, você vai fazendo um ajuste. Todo acabamento em preto fosco, alto-falante na base, porta-garrafas ou porta-algun objeto, apoio do braço, alça de mão, vidro elétrico e maçanil. Agora, vamos para os bancos, configuração em tecido e aí no centro e no encosto tem uma configuração diferenciada, aquela costura quente, através de um trabalhar diferenciado e costura realmente original nas laterais da cor branca. isofix, cinto de três pontos para todos, apoio de cabeça para todos e aí você tem acesso, pessoal, rebatimento. Deixa eu dar um pulinho aqui do outro lado, tem essas cordinhas aqui nas laterais, estão puxando os dois simultâneos, olha só, acesso ao porta-malas, o espaço é bem legal. Agora eu vou entrar para realmente fazer uma referência com vocês, iluminação está boa, tá né? Um em 75, que é a minha estatura, do motorista ajustado para eu guiar, do lado direito para eu andar ali na frente, bem acomodado. Seis dedos, pessoal, seis a sete dedos, movimentação das pernas excelente. E aí um detalhe, olha só, o assoalho ele é levemente aqui inclinado, para te dar um pouco mais de conforto, para os seus pés não ficarem retos aqui, ó. Ou seja, ele fica levemente inclinado, te dando um conforto maior. Alça de mão de teto para todos, exceto para o motorista. Cinto do passageiro frontal e do motorista tem ajuste de altura, querendo ou não, isso ajuda bastante. Porta-objetos aqui no final do console central e porta-revistas do lado direito. Iluminação de teto e, ó, coluna A, B e C, todas elas clarinhas e o teto também. Aí da parte central aqui, né, ó, do meio, do painel também, tudo para baixo, aí vendo a composição preto-fosco. E olha só, pessoal, eu estou realmente bem acomodado aqui, bem confortável. Porta-dianteira segue o mesmo padrão da traseira, então nós temos alto-falante na base, porta-garrafas, objetos aqui, só não porta-copos, né. Aí o apoio do braço, não porta-copos porque é pequeno, pode derramar ali o líquido, pessoal. Então, alça de mão, vidros elétricos, traseiros e dianteiros, bloqueio e desbloqueio dos vidros e ajuste dos retrovisores. Acima, a maçaneta. Agora, os bancos dianteiros no mesmo padrão dos traseiros. Um detalhe legal é que ele tem um formato semiconcha bem mais agressivo, tá, do que alguns concorrentes. Isso aqui é muito bom para, por exemplo, trechos aí um pouco mais sinuosos, que os ocupantes aqui vão para lá, vêm para cá, então protege bastante. Temos aqui, eu vou entrar, que aí eu quero mostrar para vocês, ajuste de altura, ou, né, você eleva ou reduz, olha só, então bem legal, e ajuste lombar aqui. O volante, ele tem base fixa, porém os pedais ali, a configuração padrão, temos apoio de pé para o motorista do lado esquerdo, esse comando é para abertura do capô, aqui abaixo para o bocal de abastecimento do lado esquerdo, e do lado esquerdo do painel, nós temos alguns ajustes legais. Eu não falei, mas o farol, ele tem acendimento automático, não sei se você consegue pegar aqui, Gabriel, ó, alto ali. Então, acendimento automático, um recurso muito importante, ele tem ajuste do facho do farol em três níveis. Então, se você estiver colocando bagagens e passageiros e a frente do carro levantar, o farol vai atrapalhar quem vem de frente e não vai iluminar a rodovia, a estrada que você está. Então, você vem no painel aqui, ó, e vai fazendo um ajuste manual, isso é muito bom. E aqui, o botão de controle, né, de tração. Vai precisar usar um pouco mais agressivo, precisa tracionar mais o carro, pode desabilitar, que aí você consegue vencer um obstáculo aí um pouquinho mais complexo. Não off-road, mas te ajuda bastante aí em alguma ocasião especial. Volante multifuncional, direção elétrica, uma direção realmente bem prazerosa e leve, pessoal. Então, só quem já andou sabe do que eu estou falando. Na base, um detalhe em cinza, o logo cromado, lado esquerdo, vários comandos de volume, seleção, lado da multimídia e viva voz também. Lado direito, aí tem alguns comandos do computador de bordo, aí tem piloto automático, por mais que é manual, mas tem presente, então ajuda bastante aí nas suas viagens. Lado direito, os comandos dos limpadores dianteiro e traseiro, lado esquerdo dos faróis, né, então acendimento automático, farol alto e baixo e setas. Agora o painel, ele mescla analógico e digital, então eu gosto muito dessa configuração aqui, ó. Ele é um meio que degradê, é legal mesmo vendo ao vivo. Ponteiro vermelhinho, aqui nós temos um velocímpio e marcador de combustível, e lá do direito, um RPM e temperatura do líquido de arrefecimento. Ali no centro, tem várias métricas, porém, esse carro acabou de chegar, pessoal, e ele não está aceitando a nossa movimentação, porque não foi feita a revisão de entrega ainda, então, mas tem ali Trip A, Trip B e várias métricas para o seu dia a dia e viagens, tá vendo lá, ó. Ele está pré-setado ali numa configuração determinada. Agora, vindo para o centro do painel, nós temos ali a multimídia, que aí é a multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, tem conexão via wireless, né, você faz o espelhamento do smartphone sem cabo USB e vários ajustes. Então, tá vendo, a hora está distorcida, a data também, a data até está certa, mas a hora distorcida, né. Então, aqui, ó, temos todos os menus aqui na tela, então, telefone, projeção, menu de voz, rádio, mídia. Pessoal, esse comando aqui, ó, ele é muito importante, ele vai dar esse aviso indisponível quando o veículo estiver estacionado. O que é esse recurso aqui? Você estando em movimento, você está dirigindo o carro de primeira, segunda, terceira, na rodovia ou na cidade. Se você pressionar esse recurso, a câmera de ré será acionada e aí você consegue ver o movimento atrás do seu carro. Então, querendo ou não, é um modo de segurança, tá. Aqui o modo silencioso, ó lá, então você pode ativar, deixa eu só voltar ali e ajustes. Aí você tem várias configurações aqui. Então, deixa eu voltar também, puxando mais um aí manual do usuário. Então, essa multimídia, ela é bem intuitiva. Descendo aqui abaixo, nós temos o power e volume, seleção, rádio, mídia, seleção, né, de rádio, lateral pra frente ou pra trás. Aqui você faz um setup, vamos ver o que ele vai abrir ali, ó. É, ó, o sistema de bateria ali, né. E o setup geral que volta onde nós estávamos, até o sistema Wi-Fi. Saída dupla de ar-condicionado, pisca alerta, bloqueio e desbloqueio das portas. O ar-condicionado analógico, aqui nós temos ligar ou desligar o ar, recirculação. No azulzinho mais frio, vermelhinho mais quente, intensidade da ventilação e aqui a direção do ar-condicionado. Aviso do airbag do passageiro. No console central nós temos porta-objetos, tomada 12V, entrada USB, uma tipo C que é a menorzinha, porta-objetos. Aqui está o câmbio manual de cinco marchas e a ré, inclusa. Esse câmbio, ele é bem justinho, pessoal. Então, isso aqui favorece uma troca mais rápida e precisa. Detalhe em cinza, freio de estacionamento padrão, dois porta-copos, pequeno porta-objetos. O porta-luvas tem uma descida normal e o espaço é muito bom na tampa. Detalhe em cinza, passando por baixo aqui da saída dupla de ar-condicionado. Subindo, nós temos quebra-sol com proteção, né, espelhinho. Retrovisor interno, luz cortesia superior, motorista e passageiro e espelhinho também para o passageiro. Multimídia nós já falamos, cluster nós já falamos, mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre nível de segurança, manutenção e finalizar o nosso vídeo de hoje. E aí, Top Motors, o que vocês acharam desse HB20? Vamos falar do nível de segurança, que eu acho que ainda tem algumas informações importantes, né, antes de você tomar a sua conclusão. Seis airbags, controle de tração, estabilidade e assistência de partida em rampa. Um outro fator importante é o latim N-cap, tá? Então ele foi aferido a última vez aí, três estrelas. Então, querendo ou não, é um nível muito bom, visando que alguns concorrentes não têm pontuação alguma. Então já está um passo muito adiante. Agora, custo de manutenção, é importante falar, esse carro hoje de 0 a 60 mil, você fazendo as revisões em uma Hyundai autorizada, em torno de 4 mil, 4,400. É a média, tá? Já o seguro tem uma aferição média em torno de 3,5, porém isso depende muito do seu perfil. Seu perfil é agressivo, sobe. O agressivo que eu quero falar, você não tem uma pontuação tão boa, teve algum sinistro e por aí vai. Pode subir a cotação, né, o preço, a precificação. Pode ser nessa faixa de preço ou pode ser até mais barato também, depende do perfil. Então, dito tudo isso, eu só vou reforçar um pouquinho mais o preço. Esse carro hoje, 2025, zero, tem preço sugerido pela montadora a partir de 92,390. Porém, Hyundai Hi-Max, parceiro oficial Hyundai do nosso canal. Top.br, 86,990. É isso, Gabriel? Beleza, 86,990. E se você chegar aqui na loja, falar que viu o review desse carro pelo nosso canal, pelas nossas plataformas, você ainda tem um brinde a mais. Então, corra pra cá, faz um test drive e garanta, eu acho que, a meu ver, se ele não for o maior, né, eu acho que talvez ele tá bem escalado aí na melhor configuração externa e interna também. E eu falo no nível de acabamento, beleza? Valeu, Top Motors. Tchau, tchau.